60 mil cestas básicas estão sendo entregues em aldeias indígenas do Amazonas. A ação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tenta diminuir os efeitos da pandemia do novo coronavírus nessas comunidades. Os alimentos foram adquiridos pela Companhia Nacional de Abastecimento com recursos repassados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ministra Damares Alves esteve em Manaus para a entrega das cestas básicas e afirmou que o objetivo da ação é proteger os indígenas que são mais vulneráveis aos efeitos da Covid-19. Nós queremos garantir que os parentes estejam de uma certa forma confortáveis em suas comunidades sem precisar sair e vir para a cidade para serem contaminados. É aqui neste armazém da Conab que as cestas básicas estão sendo montadas antes de começarem a serem distribuídas. Ao todo serão 60 mil cestas, o equivalente a 1.300 toneladas de alimentos que vão contemplar famílias de indígenas em 32 municípios de todo o Amazonas. Já temos cestas navegando na calha do rio Purus. Já temos cestas navegando na calha do rio Javari. Em breve estaremos já deslocando as nossas embarcações contratadas para as cestas de São Gabriel da Cachoeira, onde é eminente essa presença desse suporte alimentar naquele município. A gente agradece muito a ajuda do governo federal através desse alimento. Com certeza vem para suprir a necessidade do meu povo. Para suprir a necessidade do meu povo.